Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doom Eternal para a PC, neste caso, para o PC, né? Mas pronto, pessoal, ontem ficámos aqui nesta zona em que derrotámos aqui estes mauzões que aqui estavam com aquele mauzão bem difícil que deixava-me aqui a dificultar a vida, né? Mas entretanto, lá conseguimos matá-lo e vamos então seguir em frente e ver o que é que se passa. Abriu aqui este portal. O que é isto? Não sei. E agora vamos lá ver o que é que é isto, né? Não temos aqui nada assim de coisa. Vamos entrar aqui. Bora. A reunião de preços de hell-priestes está localizada apenas abaixo da sua localidade. Minhas scans indicam que há um levantamento no centro desta localidade. A viagem rápida permite que você se teletransporte para pontos não sei quem no mapa, ok? Então, onde é que está a viagem rápida? E aí, este mapa assim está, vai da louco. Aí, podemos rodar e tudo. Aí, curte este mapa. Está muito fixe, man. Ok. Não tem nada. Tenho que ir ali, é isso. Tenho que ir lá nada. Ah. Ah, devia ter ido ali, meu! Não dá para ir para baixo outra vez? Ah, são estes dois! Isto não enxerga nada! O sacramento deste mundo para o grande Kahn Maker será feito. E a energia será restaurada de novo. Como é escrito, das fãs dos não-creditadores. Você não vai salvá-los de seu julgamento. Vais! Vamos continuar! Fortaleza da Destruição! Jesus! É a nossa segunda missão! Então basicamente no episódio de ontem, se eu tivesse só passado aquele portal e coisas, tínhamos feito a primeira missão num só vídeo. Ah, mas pronto! Vamos então para a Fortaleza da Destruição, não é? Seu localizador celestial está perdendo um componente. Ah, ok! E está ali, não é? Cuspidor de chamas! Vamos para o tutorial! É o R? Como agora? Achei! Ah, é muito bom! Ok! Já temos ali embaixo Os botões O R é para o cuspidor de chamas O C é para usar a motosserra E o control é as granadas De não sei do que Ou seja, o control é isto Já Bumba, agora fiquei sem granada Mas já devo apanhar algures para aí Até isto é o que? Tutorial de cristais sentinela Esta é a tela de seleção dos cristais sentinela Use um cristal sentinela Para aprimorar permanentemente Suas capacidades de saúde, armadura ou munição Ok Desbloquear Desbloquear Isto é ok Cuspidor de napalm Aumento de armadura de cuspidor Armadura para sangue De saúde para sangue Ok Isto dá saúde Isto dá armadura Eu preciso é de saúde Se calhar, não é? Ok O portal está ativado e pronto Certo Certo Temos mais sanas aqui E tal E aí este mapa assim Está vó da louco O mapa em 3D O mapa em 3D está muito fixe Ok O mapa em 3D está muito fixe Ok Vamos então embora, né? E aí O mapa em 3D está muito fixe O mapa em 3D está muito fixe O mapa em 3D está muito fixe e é necessariamente responsável pela destruição da árvore da Árgente. Ele desapareceu logo depois. O UAC continua a desistir todos os relatos de existência dele. Nós vamos continuar a transmitir a nova informação, enquanto recebemos ela. Essa é uma transmissão de ARC. Tem relatos que saem da zona quarentena de Helifide, perto do chão de San Andreas. A imagem de Satellite mostra o que nossos personelos acreditam ser o legendário doomslayer ele mesmo, lutando os desafios. O doomslayer, ou o doom-gai, como ele às vezes se referiu, foi pensado como um mito da resistência, um tipo de anel avançando. Ele foi o último reportado de ser visto no março e é necessariamente responsável pela destruição da árvore da Árgente. Ele desapareceu logo depois. A UAC continua a desistir todos os relatos da sua existência. Nós continuaremos a transmitir a nova informação. Bem, bora lá então. Exultia! Ops! Ok, não temos nada para aqui. Bora! Ui! Tenho que ir para ali. Tenho que ir para ali. O que é agora? Para ali. Tem que ir para ali. Ops! Ops! O que é isto man? Ok, temos aqui elementos também de plataformas, já estou a ver. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estou a ver que tenho de ir para ali. Mas como é que eu vou para ali? Ah, por aqui. Não. Ah, está ali. Estou confuso. Estou eu vindo de onde? Eu vindo ali de cima. Não, eu vindo ali. Ah, mas está ali uma vida. O que era aquela vida? Ah, e como é que eu não se agarrou, man? Então, espera aí. Pronto, já começa daqui. Pronto. 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 Ah, é para aqui, meu. Como está a XB? O que você tá a fazer, né? Dava Lumba 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 Tá? Lumba É por aqui Ah, é por aqui. Então, aqui mais algo pra você, né? Então to aqui este Opa Que anda só, mano? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ah, agora já abriu Não é por aqui o desgraçado, man Então pera, isto deve ser algo de segredo. Ah, aí uma armadura, men. Agora é que dizem que está aqui uma armadura, men. Fonics. Que desgraçados. O que é isto? Soco sangrento adquirido. Soco sangrento. Aperte E. Ok. Ah, soco sangrento deixa logo os gajos prontos para o Glory Kill. Nice. Chegou logo. Aí vamos para baixo. Agora está ali uma vida. Ah, isto é nóis, men. Estouco sangrento é bacana. E aí E aí E aí E aí LILA É NILA LILA LILA NILA Isto é o que? Runas. Ah. Isto é o que? Salvajaria. Ok. Olha, isto é nice. Ah, ok. Não posso usar todas. Ok. Ainda tenho aqui duas para desbloquear. Ok. Está certo. Ok. 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 Agora eu pego para onde? Ok. Para que não é. Está a sério? Ah, é para aqui, graças. Ui. Ui. Nice. Aí é segredo encontrado 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 Nice 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 O que é isto? É segredo encontrado Bateria rápida Estouro maior Ok Tem mais alguma coisa? Não dá? Não, não tenho mais Não, não tenho mais Aqui Aqui Nice Pronto Ups Não era isto que eu queria Eu esqueci Eu esqueci-me que aqui não é preciso fazer reload Ah, peraí Ah, peraí Peraí Não tem mais 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 Ah, era aqui que eu queria vir Para apanhar isto Eu penso Também tá alí qualquer cena Está ali qual que é a cena para apanhar que eu não sei como é que se chega lá. Mas também há algo aqui né. Que eu ali não chego, que eu ali não chego, como é que eu passo isto? Tenho aqui três sítios para ir, por aqui não é nada, lá para cima também não parece que dê para ir, por isso só pode ser por aqui. E se aqui não dá, o único sítio é por aqui. Agora eu devia ter que ir lá acima. Agora lá. E aí E aí E aí E aí Não, aqui não parece que seja né. Não, aqui não parece que seja né. Não faço ideia. Então tem que dar murros aqui. E aí E aí E aí Aperte SHIFT para se mover rapidamente enquanto estiver se deslocando ou lutando. Aperte SHIFT para se mover rapidamente. Aperte SHIFT para se mover rapidamente. Aperte SHIFT para se mover rapidamente. Ok Aperte SHIFT para se mover rapidamente. E aí Então, peraí. Ok. Apanhei, né? Já, apanhei. Maravilha, bora. O que é que se passa aqui? Por que você está aqui? O que é isso, mano? Você não pode matar os preços. Você conhece nossas leis. Apesar de suas transgressões contra o Covenant, eles ainda são sangue de sentinela. Apesar de seu sangue. Até aqui não há nada, não há nenhum segredo aqui por trás. Ai, não há nenhum. Claro que há, men. Claro que há, men. Bora. Olha aqui outra cena. E aqui. E aqui. Não tem nada. Está aqui dentro. Mas, olha. Ela está livre com certeza. Ele está precisa de cheLET. Ele vai focar. No. Não tem nada antes. Ele pode ter que fazer. Ok, demónios fortalecidos, a Khan Maikr irá fortalecer periodicamente um demónio que tenha executado outro jogador na campanha, demónios fortalecidos, ok, está bem. Sai daí meu, sai daí meu, ah também vou assaltar o gajo não sai de lima, man, Fonix, desgraçado pá. Fonix, desgraçado pá. Fonix, desgraçado pá. Fonix, desgraçado pá. Vamos fugindo assim. Já foi. Ok. Ok. Não é para aqui para não. O que é que abriu? Ah abriu esta. E ah abriu esta. Ah agora se calhar já dá para ir ali. Isto é fuzil de plasma. Isto é fuzil de plasma. Meu Deus. Bora lá testar isto. Ok. 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 ONGÉ. Tem que ter sujeitado pá. Amém. Queé que? Olha. Tá, eu nem causando, man. Assim. Fui, amigo. Nice. Tá? Tá aqui um segredo? Não? Ah! 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 Olha um segredo! Aish! Aia man! Um vinil! Ha! Bueda louco! E isto o que é que faz? Ah! Aquela transporta! Supostamente... What? Um... Ah! Ah! Ok Nice Micro mísseis Não dá Aí já está Ok Vamos para isto Ok Vamos para isto 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 Ok Vamos para isto 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 Não percebi o que é que eu tenho que fazer aqui mesmo. Não sei o que é sentinel. Ah é aqui. Pronto. Ok pessoal vamos ficar por aqui. Vou dar aqui um save. Vamos ficar por aqui. Está este portão aqui aberto e amanhã vamos continuar o caminho lá para dentro e ver o que é que vai acontecer. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está. Amanhã pessoal vamos seguir caminho aqui nesta aventura no Doom Eternal e vamos ver que mais demónios vamos encontrar pelo caminho. Armas que vamos apanhar e tudo mais o que poderá acontecer no episódio da manhã. Ok por isso até amanhã pessoal. Fiquem bem e fui. Tchau. 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 Tchau.